Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao Cessa Rua, focininha, espetáculo de brincar, 15 anos online. Esse evento é um evento da Prefeitura Municipal de São Paulo, da Secretaria de Cultura de São Paulo 2020, na Casa de Cultura de São Miguel. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Oi. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Pessoal, essa live, como todas as lives, acontece de nossa casa. A Andresa está na casa dela, queridinha. O Alecrim na casa dele, o Thierry. E o Victor na casa dele, o Francisco. Então, eventualmente, alguma câmera pode dar uma travadinha, algum cachorro pode dar aqui. Coisas normais de live, mas venham a brincar com a gente. E aí, todos preparados? Venham a brincar! A gente está esperando. Preparados? Vamos começar? Podemos? Vamos começar? Só estamos dando um eco. Então, vamos lá. Vamos começar a brincadeira. Vamos brincar a brincadeira. Vamos brincar em casa, né? Daqui a pouco vai estar todo mundo junto brincando na rua de novo. Eba! Vem cá, brincar, brincar, brincar! Vem cá, brincar, brincar, brincar! Espera aí, gente. Espera aí, minha gente. Francisco! Quer brincar? Oi, Terezinha! Oi, Alecrim! Só se for agora! Oi! Oi! Oi, Terezinha! Oi, Terezinha! Vai ter a foto aonde. Vai ter a foto aonde. Lua, lua! Toma teu andar. Leva esta criança e me ajuda a criar. Depois de que há, a forma muda. Lua, lua, lua! Torta a te mandar. Torta a te mandar. O que é isso? Oi! 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 Meninos, vamos brincar! Vamos, Terejinha! Do que a gente podia brincar? E se a gente cantasse uma música? Ai, eu adoro músicas! Vamos cantar! Vamos! Conta uma história que vieram pra mim, não conta! Olha! Terejinha! 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 Se eu morrer, se eu morrer, eu morrer É porque, é porque te... Terezinha! Francisco! Alecrim! Olha o sol! Já foi dormir, criança! É tarde, criança! Vem pra dentro já, já, já! A história sempre... Ah, você quer que eu te conte uma história? Então, eu vou contar Vou contar, presta atenção, Alecrim! Era uma vez Um grande rio E à beira desse rio Havia um imenso coqueiro Cheio de cocos Acontece que bem debaixo do coqueiro Tinha um siri Você sabe o que é um siri, não é, Alecrim? Não! Pois o siri é o primo do caranguejo Quando o siri menos esperava Catapé, caiu um coco bem na sua cabeça E o siri pôs-se a chorar e a chorar Ele chorou tanto, mas tanto Que suas lágrimas formaram um grande rio E à beira desse rio Havia um imenso coqueiro Cheio de cocos Acontece que bem debaixo do coqueiro Eu acho que o Alecrim adormeceu Ei, Terezinha Você acha que eu já estou crescendo? Eu vou cantar pra você dormir, Alecrim Tá bom Esse menino não dorme nunca? Hum! Dorme, Alecrim Que eu tenho que fazer Pra pular, vai A vizinha pra você E, Alecrim É o bebê E, Alecrim Já vai dormir Dorme, Alecrim Que eu tenho que fazer Com a água e com a camisinha pra você Ah, Alecrim Vai amanhã E, Alecrim Não quer dormir E, Alecrim 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 Ai, até eu tô com soninho Que eu vou dormir também Eu venho Ai, ai, que soninho Ai, ai, que soninho Doi 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 Ai, ai Alecrim, Alecrim Acorda O galinho tá cantando Olha, Francisco Oi Terezinha Oi, Terezinha Oi, Alecrim Como é que você vai se você Oi, meu? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem Tudo bem comigo? Tudo bem com você? Tudo bem? Brincadeira Você quer brincar do que hoje, hein? Ai, Francisco, eu quero brincar de tantas coisas, mas hoje a gente podia brincar, deixa me ver. Viva o monto! Vocês acham que eu já estou crescendo? Ai, 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 Alecrim, você não dorme nunca! É... Ah, mas você disse que era só dormir que a gente crescia? Então, mas se você não dormir, você não vai crescer! Hum, tem que dormir! Precisa dormir, é! Francisco, vamos brincar! Ô, Terezinha, e aí, você quer brincar do que? Ah, e a gente podia brincar, brincar de vivo o monto, que eu adoro! Ai, eu adoro essa brincadeira! Eu adoro essa brincadeira! Eu também! Que gosta, Alecrim! Então, vamos brincar, vamos lá, começando, tá? Um, dois, três, vamos lá, se preparem, hein? Se preparem, meninos! Vamos lá! Tchau! Oh! Morto! Vivo! 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 Nossa! É verdade! É muito rápido Mas meninos Posso falar uma coisinha Pra vocês? A gente podia brincar Agora De Cinco Marias Eu adoro E como é que é Cinco Marias, Terezinha? Francisco e Alecrim Eu vou mostrar Presta atenção É bem fácil Vocês também, crianças Podem aprender agora, é bem facinho Vamos lá Pega uma pedrinha Joga pra cima E aí pega a outra no chão Tá? Terezinha, você tem a da sua avó? Francisco É, essa brincadeira é lá de Portugal É muito legal É, parece um chiquinho de pulgas Não é, Francisco? É Ah, eu vou te contar Presta atenção Francisco Eu tenho uma que é Maria das cores Maria dos amores E Maria das dores É a Maria dos fedores É? É Ai, Terezinha Não Ai, Alecrim Você, 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 você Não, senhor O Alecrim Essa é Maria dos amores É muito divertido, né? É demais, Terezinha É demais, Terezinha Eu lembrei que eu vi um arco-íris Que é Alecrim? Depois da chuva Alecrim Francisco Vocês não vão adivinhar uma coisa Sabia que tem um pote de ouro lá? Ah, é? Ah É? Então Foi a minha avó que disse, é Ah, então já sei Elefante colorido Elefante colorido Que cor? Azul Azul Ai, pera, pera, pera Azul Ai, eu tenho aqui na minha roupinha Azul Azul, 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 azul Eu também, Terezinha Agora Olha, você tá Todo de azul Que lindo Agora é minha vez, tá, meninos? Vamos lá Vai, Terezinha Elefante colorido Que cor? Que cor? Agora eu vou querer Cor de rosa Todo mundo pegando em casa No cor de rosa também, hein? Um, dois, e Ó, cor de rosa Ó, eu tenho na minha roupa Cheio de flores, ó Eu achei aqui, ó Todo mundo pegou? Isso Que legal Agora o alecrim que vai falar Deixa eu ver Vai Elefante colorido Elefante colorido Que cor? Que cor? Azul Pegando no azul Já foi Já foi Já foi azul Francisco, já foi, né? Já foi É Outra cor, outra, outra Amarelo Amarelo, amarelo Aqui, ó Pego no meu brinco De bananas Ó Ó Ó Ó Todo mundo pegando no amarelo Em casa Eu quero ver, ó Até meu brinco, ó Aqui, ó Ó, meu anel é amarelo É Até a minha manga também é amarelo E agora Eu vou convidar os nossos amiguinhos Isso, veja, vai Pode escrever aqui, ó No chat Pode escrever aqui, ó No chat Escreve no chat Amarelo Amarelo já foi Já foi Já foi Quem mais quer pedir uma cor? Quem mais quer pedir uma cor? A Marina pediu preto Preto Preto, preto, preto Preto Preto, 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 preto Ai, perdi Achei, ó Achei aqui, ó Achei aqui o negócio preto, ó É um cabelo E a Nayara A Nayara pediu vermelho Vermelho? Ai, vermelho Vermelho Ai, ó Ai, eu tenho aqui, ó Na minha florzinha aqui, ó Ó Ó Vermelho, Nayara Ai, eu achei, ó Eu estou de vermelho Nossa Achei Açúcar Dei na calma Rosa, rosa Já foi Já foi Quem vai conseguir Vai, elecrim Pede uma bem difícil, elecrim Pede uma bem difícil, elecrim Pede uma bem difícil, elecrim Bem difícil Que colorido Que colorido Que colorido Que colorido Que colorido Dourado Dourado Ué Dourado? Dourado não é cora, não Não é Dourado Ah, é? Ah, é? Ah, é? Sim Sim Nós Pegamos Pegamos Você Alecrim Dourado Você Alecrim Dourado Ai, esse alecrim, né Francisco Tem cada uma É, né Ai, Terezinha Sei lá esse alecrim, viu Ai, eu adoro cantar Brincar, né É tão legal É, Terezinha Ai, tô com uma saudade De brincar com vocês Espera aí Mas em breve Nós vamos estar Todos juntos novamente Agora é só se cuidar Um pouquinho, né Ficar em casa É, precisa, né Tá certo Tá certo Mas a gente tá longe dos olhos E perto do coração E aí Nós pegamos Você Alecrim Dourado Você Alecrim Dourado Olha, o Alecrim Essa música É pra você É o Alecrim Quem souber Pode cantar em casa Um beijo Foi meu amor Que me disse assim Que eu perdi Daquilo Que eu perdi Daquilo Foi meu amor Que me disse assim Que eu perdi Daquilo Que legal Essa música é sua Alecrim Só fiquei até acelerado Agora Só fiquei até acelerado Agora Ah, peraí Olha Olha Meu coração Tá batendo bem Rapidão Vocês sabiam Que o coração Da gente É do tamanho Da nossa mão Só que fechada Mas é Nossa O que vocês sabiam Crianças Tem uma Uma moça Que disse Que não tem coração Como assim Como é que ela Tá viva Ué Sei lá Foi minha mãe Que disse Não, não, não Alecrim Não pode Não, não Pode não Como é que ela Está viva Minha mãe Que disse assim A Rosa Não tem coração Não Não deixou Nem o filho Tomar sorvete Na festa Não 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 deixou Nem o filho Tomar sorvete Ai Meninos Olha pro céu Olhem todo mundo Pro céu Olha pro céu Olha aquela nuvem Olha lá Parece um sorvete Hum Hum Olha aquela outra nuvem lá Ela parece um cavalo Parece um cavalo Não Quer ver? É um cavalo Não É um elefante Olha lá a trompa Olha lá a trompa Trom Trom Não é trompa É tromba E aquela ali É um carneirinho É um carneirinho Ai que lindo Eu adoro carneirinho Ai eu também Belezinha Eu sei imitar o igualzinho Ó Quero ver Tá divertido Francisco Esse carneirinho Mas espera 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 Não é Este carneirinho Não Ah não E qual que é? Não É carneirinho Carneirão Topo Só que eu for o rei Que eu for o rei Ai Francisco Ai Francisco Ai Terezinha Tudo bem Só se eu for o rei Eu vou resolver Só se eu for o rei Ai como você é chato Hein Alecrimzinho Nunca me viu Cara de pravio Sempre te vejo Cara de percevejo Tá bom Tá bom Tá bom Não vamos brigar Nós vamos tirar No pedra Papel e tesoura Ah topo Você e eu Joquei Pou Tá bom Vamos lá Joquei Pou Pedra Papel Papel Engole a pedra Ganhei 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 Tá bom Vai Terezinha Agora é com você Agora é com você O Alecrim ganhou O Alecrim ganhou Ganhou Agora eu Eu e você Alecrim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se prepare Um Dois Três Joquei Pou Pou Tesoura Papel Ganhei A tesoura Corta O papel Eu serei a rainha Ai não acredito Francisco Me ajuda Ai Terezinha Fala Eu me ajudo Eu vou ter que resolver de novo Vai falar com ele Tá Vou falar Só um minuto Estou indo Alecrim Alecrim Desfaça essa tromba Que é muito feio Tromba feia Tudo bem Tá bom Só desta vez Você vai ser o rei Vamos fazer Vamos fazer Tudo Que o chato me dá Prontinho Todo mundo em casa Brincando Eu também Ela faz O sofá E vou dançar É Se levantarem Se levantarem Caneirinha 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 Olhai pro céu Olhai pro céu Olhai pro chão Caneirinha Manda o rei Nosso senhor Caneirinha Cantar Caneirinha depression Caneirinha A erste A successor Ao Car Amor Peringi Caneirinha 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 Aliga Caneirinha 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 Cora Caneirinha 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 Mas que é legal Vamos alantar o rei Que é pra todos E esse cara Espreguiça Olhar pro céu Olhar Fazer o que? Irei crescendo Olhar pro céu Manda o rei Que é pra todos Ficar em casa Isso, fica em casa Terezinha, olha a hora Meninos, meninos A minha avó tá chamando Vou ter que entrar A sua avó parece brava, hein, Terezinha É porque eu tenho que ajudar ela Sabe, Francisco A preparar a mesa do jantar Então vai Fala, Alecrim Tá, mas amanhã a gente vai brincar Tá bom, então amanhã a gente brinca, tá bom? Tchau, meninos Tchau pra vocês Até amanhã Não sai daí Que a gente vai ter mais brincadeira Já volto Brinca Eu não consigo ficar sem brincar Ai, Terezinha Do que que a gente vai brincar agora? Ô, Terezinha Você lembra quando a gente brincava de elástico? Era tão legal Era tão legal Nossa, muito legal Mas a gente podia brincar de outra coisinha Que é muito legal também Ai, Terezinha Mas deixa a gente ver O lagarto foi a feira Não teve o que comprar Comprou uma cadeira Pra comadre se sentar A comadre se sentou A cadeira esborrachou Coitada da comadre Foi parar no corredor Você sabe pular elástico, Alecrim? Ah, eu tô aprendendo O lagarto foi a feira Não teve o que comprar E você, Francisco Eu tô muito bem, Terezinha Você que me ensinou A cadeira esborrachou Corredor Aqui, ó Isso, tem que guardar A gente Como assim jogar no telhado? Joga Ah, sabe o que é, Francisco? Se a gente jogar pro ratinho No telhado Ele vai trazer outro bom Ah, então vamos lá Me ajudem Ratinho Ratel Leve esse dente ruim E me traz outro bom Pum Olha lá, vai cair Presta atenção Olha lá Ui, ui, ui Quebrou o telhado Quebrou o telhado da casa Da dona Ivete Francisco, Francisco Nossa, ela vai brindar agora, hein Faz um pedido Faz um pedido Um pedido Aham Tem que fazer Porque se dá É, é, é Você tem que pensar Um pedido e fazer Ah, então tá bom Então eu vou querer Uma bola de futebol Eu vou querer um videogame Eu vou querer Eu vou querer Alecrim Alecrim, presta atenção Vai ver o que ele tá pedindo Vai lá Ei, Francisco Pergunta Você já escolheu? Já fez o pedido? Calma, eu tô escolhendo ainda Calma, eu tô escolhendo ainda Ô, 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 Francisco E o que é que tu pediste, afinal? Ah, Terezinha Deixa pra lá, vai Deixa pra lá, vai Ah, fala, Francisco Fala, por favorzinho N-A-O-T-I-O-N-O N-A-O-T-I-O-N-O Ai, por favorzinho Fala pra gente Todo mundo em casa Quer saber também Né, gente? Ai, tá bom Mas é um segredo Chega bem pertinho Chega bem pertinho Tá Eu vou pedir Arroz e feijão Arroz e feijão Durmo sim Só assistindo TV Só assistindo TV Francisco, vendo TV, não pode Não pode, né, Francisco? Gente, eu tive que dar uma outra brincadeira Qual? Qual? Quem quer jogar Escravos de Jó Me conhece Eu! Eu adoro Eu quero, eu quero Francisco, vamos jogar? Eu também Vamos, vamos, vamos Ó, mas tem que ir Então, vamos, se prepare Aquecimento Espera, primeiro tem que se aquecer, né? É É muito simples essa brincadeira Concentração 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 e palma também Vamos brincar É, está certa Ó, a brincadeira é muito difícil Chama a mamãe, a vovó, todo mundo É Pega um objeto Olha só E tem que fazer tudo o que a música vai dar Tira, tira, coleta e coloca, hein? Tira Tira Olha o dig Olha o dig Olha o dig Olha o dig Ó, as meninas sempre são mais rápidas Ai, Terezinha, não é sempre que é assim Não é Que Guerreiros Jogavam cachorro Tira Jogavam cachorro Quis Vend Ev Jogavam cachorro Ju Vend Ev Vend Ev Vend Ev Vend Ev Vend Ev O que foi, Alecrim? Vocês estão vendo o vento aqui pelo corte? Nossa, está muito vento. Estou vendo aqui da minha janela, da minha casa. Vocês sabem o que eu achei aqui na minha casa? A minha raia. Raia? Pipa! Sério, Francisco? Sim, sim, sim. A gente vê que podia soltar a pipa, né? Nossa, eu acho tão legal soltar a pipa. Será? Mas eu não sei. O que tem que fazer agora? Tem que segurar? O que tem que fazer, é? Mas é muito simples. Como é que faz? Alguém tem que segurar a pipa. Alguém tem que segurar a pipa. Passa pra mim, então, que eu vou segurar. Aí vai correr. Correr, correr, correr. Passa pra mim que eu vou pegar. Então vai, pega, pega. Um, dois, três, um. Pega, pega. Pega, pega. Um, dois, três, um. Vai, Merevinha. Peguei, peguei um fiozinho. Ai, meu Deus, quanto vento, quanto vento. Ai, meu Deus, quanto vento, quanto vento. Peraí, peraí. Alecrim, me ajude, me ajude. Peraí, peraí. Ajuda ela, ajuda ela. Peraí, peraí, eu tô soltando. Aqui, aqui. Corre, corre, corre. Um, dois, três. Parece uma bailarina. E o céu, que linda. Ai, olha, olha. Olha só. Olha só. Olha só. A rabiola dela. A rabiola dela tá dançando que nem uma bailarina. Ai, que linda. Deixa ela embora. Alecrim, deixa ela embora. Não, não, vou segurar. Foi embora. Segura a minha pipa, hein. Tchau, mena pipa. Ai, foi embora. Não, a minha pipa, não. Foi. Foi embora. A minha pipa, não. Foi embora. A minha pipa foi embora. Ai, que linda ela no céu. Ah, mas aí agora. Eu tô sem pipa. Ô, Francisquinho. Eu tô sem pipa. Ó, tô triste. Ó, tô triste. Francisco, vem cá. Eu quero te contar uma coisa. O que foi, Terezinha? Era ela que queria ir. Ela foi ser pipa de anjo lá no céu. Foi ser pipa de anjo lá no céu. A mãe tá de anjo lá no céu. A mãe tá de anjo lá no céu. Sabe o que que é, Alecrim? Foi minha avó que disse. Não é? Ô, Terezinha, chega aqui pertinho pra eu te contar um segredinho. Terezinha, chega aqui pertinho pra eu te contar um segredinho. Ai, eu adoro segredinho. Agora, a minha pipa é da sua mãe, tá bom? É da sua mãe, tá bom? Ei! Sai, Francisco! Será que a mãe da Terezinha sabe soltar a pipa? Ah! Ai, Alecrim. Então, oi, oi, oi. Oi, acabei de ter uma ideia, meninos. O quê? Acabei de ter uma ideia. O quê? Se preparem na casa de vocês aí também, porque agora a gente vai brincar de uma coisa muito divertida. Nós vamos brincar de adivinhação! Ai, que legal! Ô, Terezinha, a gente vai ter que adivinhar quais são os bichos, né? A gente vai ter que adivinhar quais são os bichos, né? Isso, 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 isso mesmo! Ó, tem que limpar os bichos também, né? Tem que fazer o barulhinho, tudo isso. Vamos lá. Se preparem, meninos. Vamos lá, vamos lá. Se preparem aí na sua casa que vai ser divertido, hein? Vamos dar ritmo, hein? Vamos dar ritmo, 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 vamos embora! Mamãe! Vamos dar ritmo, hein? Vamos dar ritmo, 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 ritmo! Vamos! Vai! Posso ir? Posso ir? E pode! Com cara de quê? Com cara de quê? Agora vocês vão imitar um leão muito zangado! Isso, leão! Que medo! Que medo! Ui, que medo! Agora outro, bicho! E pode! Com cara de quê? O Edson Vanzo pediu de gorila! É, peraí! O Edson Vanzo pediu de gorila! Ai, gorila é legal, Edson! Vamos imitar um gorila bem grandão! Vai lá! Tá! Uaaaaaah! Uaaaaaah! Que legal! Edson, essa foi muito legal! É divertido! Agora outro, bicho! Vamos mais uma! Vamos mais uma! Vamos, vai, vai! Pode ir, sim! O Felipe... Com cara de quê? Pediu de ratinho! Com cara de quê? Pediu de ratinho! Olha, pro Felipe! O Felipe pediu um ratinho! Um ratinho! Comendo queijinho! Douglas pediu de galinha! Douglas pediu de galinha! O Douglas pediu de galinha! Vai, galinha! Pó, 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 pó! Pó, pó, pó! Pó, pó! E a última... O Cido Calezo! Olha, muito legal o bicho! O Cido Calezo pediu de porquinho! Pediu do quê? Não entendi! Olha, o Cido, então, vamos imitar um porquinho! 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 Cido, essa foi divertida, hein? Gente... Que legal, né, meninos? Muito bom! Terezinha, tem que ser! Eu acho que você tem a sua voz chamando! Eu acho que você tem a sua voz chamando! Será que é assim? Ai, meu Deus do céu! Ai, eu acho que tá na hora de eu entrar, é mesmo? Ai, ai, ai! Meninos, então eu tenho que ir, tá? Tchau, Francisco! Tchau, Alecrimzinho! Até depois a gente brinca mais, tá? Tchau pra vocês de casa! Tchau! 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 Hora de tirar uma sônequinha! Vou ter lindos sonhos hoje! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai Eu já sei do que que eu posso brincar. Ai, o galo cantou. Ai, o galinho. Ó, alecrim, tá hora de ir pra escola. Ir pra escola. Vamos, Francisco, pra escola. Vamos, Terezinha, vamos. Eu vou brincar agora, deixa eu... Ô, Terezinha. Eu vou brincar. Ai. A gente podia brincar de... Eu vou brincar agora de uma coisa... Podia brincar de... Adivinhação. Não, agora é uma brincadeira. Ah, adivinhação é legal. Pode ser, pode ser, pode ser. Vocês gostam de adivinhações? Gostam? Vamos lá, então. Vamos lá, hein. Uma charada. Eu começo. Quem que... Tá, vai pedir, então. O que é, o que é? Dorme em pé e anda deitado. Dorme em pé e anda deitado. É o alecrim. É o alecrim que dorme. Ai, alecrim. O que é, o que é? Ih, não sei. Alguém de casa sabe? Alguém sabe de casa aí? Alguém de casa sabe? Ninguém sabe? É. É só um de casa. É difícil, né? É o que é. Que dorme em pé e anda deitado. Ai, eu acho que eu sei. É o pé. O pé. O pé. O pé. Eu sei eu. Eu sei outra. É a minha vez agora. Um a zero pra mim. É o que é. Vai. É a minha vez agora. Fala. Tem coroa, mas não é rei. Ah. Ah. É o que é? Tem coroa, mas não é rei. Ah. Tem coroa, mas não é rei. Tem coroa, mas não é rei. Tem escama, mas não é peixe. Tem escama, mas não é rei. Ah, eu achei difícil. Vocês daí sabem o que é? Alguém aí de casa sabe? O Cido Caleço. Algum amigo pode me ajudar? Falou o Cido Caleço. Ele falou que é abacaxi. Ah, abacaxi. Parabéns, Cido Caleço. Abacaxi. Ele deve saber. Ele é inteligente, né? É. Vai, Alecrim. O que é o que é que cai em pé e corre em pé? Vai. O que é o que é que cai em pé e corre em pé? A chuva. Chuva. Essa é fácil, Alecrim. Essa é fácil. Eu valei primeiro. Agora eu quero ver vocês acertarem. Agora eu quero ver vocês acertarem. Vai. O que é o que é que tem pena, mas não pia? E quando apanha no Google, voa alto com o zoom? Xiii, agora ficou difícil. Ai, essa é difícil, hein? Alguém aí sabe? Conta pra gente. Tem penas, mas não pia. Nossa. Nossa, que dificuldade. Olha, criança, é muito difícil. Eu também achei muito difícil, Terezinha. Alguém de casa sabe? Nossa. Falou que é chuva? Falou que é chuva? Não. A Nayara. A Nayara falou que é peteca. A Nayara falou que é peteca. Tem penas, mas não pia. E se apanha no bumbum, voa alto com o zoom. Peteca. Isso mesmo, Anayara. Peteca. É. É muito legal jogar. É, palma. Ah, eu adorava jogar peteca. Essa peteca, gente. Eu também adoro. Como a tia original, Alecrim? Entendou a peteca um pouco de nós. Nós? Nós? Não. Nós. Ah, entendi. Nós todos de casa, todo mundo. É isso? Não. Nós. Eu digo nós porque a minha avó, ela era indígena. O meu avô, que não era indígena, amou muitos anos e se apaixonou por ela. Então, eles tiveram muita aldeia para poder cavar. Ai, que história romântica, Alecrim. A minha avó fez essa peteca e deu para o meu pai. Ele guardou e deu ela para mim. Deu ele que mal. Ela é sensacional, Alecrim. Que história linda. Nossa, que legal, que divertido. Ai. Ai, tão romântico. Ai, a Terezinha anda tão estranha. Tudo ela acha romântico agora? Ah, romântico agora? Ah, Francisca, porque eu sou menina e meninas são românticas. Ah, então tá bom, né? Ah, então tá bom, né? Ai, o Alecrim, Alecrim. Eu achei tão linda essa história da sua bisavó. Ai, que coisa romântica. Ai, Terezinha. Vocês gostam de brincar de peteca? Vocês gostam de brincar de peteca? Ai, eu adoro. Eu acho uma brincadeira muito legal. Dá para brincar com um montão de gente. E é fácil de fazer, gente. Olha! Meninos, meninos, prestem atenção. Essa é minha música, olha. Terezinha. 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 Tenta menina Ô Terezinha, ô Alegria Amigo Fala Francisco Oi Eu acho que a gente vai ter que parar agora Porque tá na hora da gente Lanchar agora, né Francisco É Mas olha, tinha tanta coisa que eu queria brincar Ainda, eu queria brincar de bambolê Cabo de guerra, balança caixão Tirando a tiradinha Ah, então a gente faz assim, ó Vamos fazer assim Então a gente combina outro dia Aí a gente chama todo mundo lá de casa Também pra brincar Com novas brincadeiras, que tal? Ai que legal Olha o trem Meninos Olha o trem Olha o trem Terezinha, canta sua música maluca Eu vou cantar, se prepare, vamos lá Um trem Maluco Quando sai de Pernambuco Vai fazendo chique-chique Até chegar no Ceará Rebola Rebola, pai Rebola, mãe Rebola, filho Eu também sou da família Também quero Rebola 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 Dá pra chacoalhar o esqueleto com essa música Ah, é tão legal brincar de trenzinho, Terezinha Tchau, Terezinha A questão de criança é crescer e criar forte com o coração aberto e a alma pronta para aprender o mundo Meu nome é Luan Tenho nove anos Tenho dez E eu conheci Eu sou da criança Eu sou muito feliz Tenho um pé Leão Cobra Não tenho Eu quero saber como eu cresci Eu quero saber como eu cresci Eu quero saber como eu cresci Eu estudo Dinto Eu quero saber como eu cresci Me ame, Águia Me ame, Me ame, Me ame, Me ame, Me ame, Me ame... Ah, eu quero ser advogada Ah, não pode passar de novo. Ah, não pode passar de novo. Se eu começar a voltar com a mão, eu vou passar de novo. Porque já me atraso da porta, eu nunca me quei. Já me atraso da porta. Eu tenho cinco minutos aqui. Eu... Quando eu crescer, eu quero ser médica. Pra me cuidar dos meus filhos. Eu não vou me enganar. Eu não vou pegar. Escolha, escolha. Eu vou brincar também de caçador. Minhoca, minhoca, minhoca. Minhoca, minhoca, minhoca. Eu vou roubar. Minhoca, minhoca. Minhoca, minhoca. Você tá ficando louco. Você é beijão errado. A boca do outro lado. Gente grande também brinca. Então... Brinca! Brinca! Vai, balu. Vai, balu. Vai, balu. Vai, balu. Vai, balu. Tchau, meus amigos! Tchau! 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 Se cuidem, tá bom? Beijinho da Terezinha. E do Francisco! E do Francisco! Tchau, todo mundo de casa! Tchau, gente! Obrigada pela participação! Boa noite, pessoal de casa! Queremos agradecer muito a participação de todos. Marcelo Azim, Edson Fanzo, Cido Caleço, Tainá Vinheira, Adriano Caleço, Tainá Vinheira, Tainá Vinheira, Tainá Vinheira, Tainá Vinheira. Tchau, todas as portas para receber o nosso sucesso na rua. Esse espetáculo tem tanta história, 15 anos, tantos elencos, tanta gente passou por nós, tantas crianças assistiram e vão continuar assistindo. Fiquem em casa, que logo isso vai passar. Fiquem em casa, que logo isso vai passar. Beijo, meus amigos! Tchau! Obrigado! Obrigado! Tchau, Alecrim! Tchau, Francisco! Tchau pra todo mundo! Tchau, Terezinha! Tchau, Alecrim, meu amigo! Tchau, Alecrim, meu amigo!